Hoje eu tô do jeito que a galera gosta Tô patrocinando o risco pra jogar no meu cora Arruma o meu papai, quem quiser pode enxergar E a onda do momento é só enxergar e derramando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Hoje eu tô do jeito que a galera gosta Tô patrocinando o risco pra jogar no meu cora Arruma o meu papai, quem quiser pode enxergar E a onda do momento é só enxergar e derramar Hoje eu tô do jeito que a galera gosta Tô patrocinando o risco pra jogar no meu cora Arruma o meu papai, quem quiser pode enxergar E a onda do momento é só enxergar e derramar Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Olha aqui, gente, o derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Enxendo e derramando, eu quero ver o litro secando Eu não sou eu Um diferente papai do respeito O pizadeiro Repetando o Vasco Nova Eu passei o R.C.V. O P.C.D. O P.C.D. O P.C.D. O P.C.D. O P.C.D. O P.C.D. A galera anda falando, o povo tá comentando que minha banda é só vingada e meu sucesso tá aumentando Faz doiscık오� foster, o rapaz o meu não adianta tá falando A galera anda falando, o povo tá comentando que minha banda é só vingada e meu sucesso tá aumentando Faz doiscık�� ser, o rapaz o meu não adianta tá falando Calma na base, ali eu perco o som, o vingadinho morra minha banda, bota o bobo pra dançar Receita, seu doido, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não tem como copirar Chama na base aí, percussão, suíca e rumora minha Bota, bota o povo pra dançar Receita, seu doido, não adianta reclamar Minha pegada é diferente, não tem como copirar Chama, metaleira, chama, chama Seu menino de Pará Seu menino de Pará Seu menino de Pará Esse erro do Tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertendo, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui o menino, tá aqui e botar fração Hoje eu quero tu pelado, a deitado no meu coração Marca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me satisfazer Negorçado em C3, negorçado em C3, ou perigo a divulgação Seu menino de Pará Seu menino de Pará Eu vou ser mais de cedo e vai gravar tudo ao vivo Eu vou ser mais de cedo e vai gravar tudo ao vivo Eu vou ser mais de cedo e vai gravar tudo ao vivo Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer Pra mim tá ligado aqui um menino Daqui toda abração, hoje eu quero Tu pelado a deitar no meu coração Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me certinho de fazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de vácuo Eu jogo ralos de quatro Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de vácuo Eu jogo ralos de quatro Eu jogo ralos, sequência de toma, toma, sequência de vácuo Pra tocar seu pai da nação do inferno Um abraço Eu gosto de me gostar de se descer, um futebol A pesadeira do menino de fé Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Vou renaçar comigo, vem Vem, 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 vem Vou renaçar comigo, desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Esse que... Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Olha a pesadeza, doze, Deus me fará Calma, calma Igor Salles C3 Igor Salles C3 O rei da divulgação Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola, vem, se requebra, vem Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem O rei da divulgação Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Só mandando desvanecer que tu respeita O passeio galeguando o futebol de treino e treino Tchau, pai! Vem o saldo, sai, derretor! Vale, resverto, orulú! A mulher brigou comigo, eu vou cair na farra Liguei pro pavizar, o meu parceiro de bebida Andou pra sua casa, vai ligando o paredão É para o bem difícil e só convida, mulherão Liga pra mulher, as varas, vai vir para tu Você nem a mulher ligar, manda ali tomar peito Vou chamar a mulher, anda que hoje vai ter piseio Eu vou passar a noite toda no meio do desvante Liga pra mulher, as varas, vai vir para tu Você nem a mulher ligar, manda ali tomar peito Vou chamar a mulher, anda que hoje vai ter piseio Eu vou passar a noite toda no meio do desvante Vem sim, vem sim, vem sim Ah, o ex-messor desgarrou-se, o alvinho papá E eu vou dançar Vou só se vai pagar o seu paredão Esse é o menino de farra Meu parceiro sacré, você deve estar juntando A mulher brigou comigo, eu vou cair na farra Eu liguei pro Fabrizar, o meu parceiro teve que dar Quando eu passo a casa, vai ligando o paredão Preparo o bem difícil e só convida, mulherão Liga pra mulher, as varas, vai vir para tu Você nem a mulher ligar, manda ali tomar peito Vou chamar a mulher, anda que hoje vai ter piseio Eu vou passar a noite toda no meio do desvante Liga pra mulher, as varas, vai vir para tu Você nem a mulher ligar, manda ali tomar peito Vou chamar a mulher, anda que hoje vai ter piseio Eu vou passar a noite toda no meio do desvante Bora, o Brasil da Lígia, de Arara e Fina Tamo junto, papai Hoje ninguém vai dormir Ô papai Com a carteira que eu vou dar trabalho Eu já acordei desgovernado Minha meta fica muito dor Quem não aguenta, vai pra casa E quem não aguenta, fica louco Quem não aguenta, vai pra casa E quem não aguenta, fica louco Hoje ninguém vai dormir O Zingu vai dormir, levanta forrando o que a galera quer curtir O Zingu vai dormir, o Zingu vai dormir O Zingu vai dormir, o Zingu vai dormir O Zingu vai dormir, o Zingu vai dormir Chama, chama, chama Benzinho E gostar em CDs O rei da divulgação Eu já acordei desgovernando Minha meta é ficar muito dor Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa e quem não aguenta fica louco O jingue vai dormir, o jingue vai dormir O mano tá só roubando que a galera quer curtir O jingue vai dormir, o jingue vai dormir O mano tá porrô que a galera quer curtir O jingue vai dormir, o jingue vai dormir O mano tá porrô que a galera quer curtir O jingue vai dormir, o jingue vai dormir O toque a porrô que a galera quer curtir Eu faço o meu no cavacão de pão de dois copas, eu vou dar Que é uma dança, o migue, papá Que os ao menino de pão Olha o repertório novo, papai Você é muito fã Você é pra tocar no seu coração Vem seguir os meus Você não deu valor pros meus sentimentos Fiz tudo por você, mas jogou tudo fora Já te falei que tá perdendo seu tempo Não quero ouvir mais o seu lamento Então pode ir embora Um bem que eu te aviso Pra você não vacilar E o mundo gira E que tudo irá mudar Um bem que eu te aviso Mas não adiantou Agora vem me chorando E florando meu amor É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brinca É tchau pra você Agora é tarde Teve o meu amor Hoje só tem saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brinca É tchau pra você Agora é tarde Teve o meu amor Hoje só tem saudade Eu te levei a sério e você só brinca Eu te levei a sério e você só brinca Então pode ir embora Então pode ir embora Um bem que eu te aviso Pra você não vacilar E o mundo gira E que tudo irá mudar E que tudo irá mudar Como bem que eu te aviso Mas não adiantou Agora vem me chorar E florando meu amor É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brinca É tchau pra você Agora é tarde Teve o meu amor Hoje só tem saudade É tchau pra você Não me deu valor Eu te levei a sério e você só brinca É tchau pra você Agora é tarde Teve o meu amor Hoje só tem saudade Meu parceiro vai ser Cê negra, tá tudo ao vivo Papai Cê não sabe É tchau pra você É tchau pra você Tô cansado de te desejar E te ver e não poder tocar Tô cansado de ver tua lei na boca E não poder beijar Tô cansado de viver assim Esqueci a usar de outro Me dança como amiga Eu não quero é muito fofo Estou cansado de falar Eu vou ouvir E você sempre dizer não É demais pro meu coração Dizem Eu preciso te falar Que eu te amo E que é verdade Essa paixão Contém essa dilusão Me presta tua boca Igualçalice é desse Igualçalice é desse O rei da divulgação Me presta o teu abraço Colo teu corpo no meu Vem pra honrar do meu povo Do calor do meu beijão E deixa eu te provar Que o seu amor sou eu Estou cansado de te desejar E te ver e não poder tocar Estou cansado de ver sua vida Acompanhar O rei da divulgação Estou cansado de te ver assim E de saco já se louco De ter sua conta amiga Eu não quero é muito fofo Estou cansado de falar Quando eu ouvi E você sempre dizer não É demais pro meu coração Eu preciso te falar Que eu te amo E que é verdade Essa paixão Não tem essa dilusão Me presta tua boca Só por cinco minutos Me presta o teu abraço Com o teu coração Com o teu corpo no meu Vem pra honrar Com o teu coração Com o teu coração Com o teu coração E deixa eu te provar Que o teu amor sou eu O meu amor sou eu E que eu te amo E que eu te amo Se tem outro lugar Ou se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Será medo de cicatrizar Se eu tenho meu pé, tá esperando o que? Esse texto Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro lugar E se você quer colocar E se eu tenho meu pé E se eu tenho meu pé Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Só medo de cicatrizar Eu tenho meu pé E se eu tenho meu pé E se eu tenho meu pé E se eu tenho meu pé Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu passei no Brasil Você tem que agarrar o fulho ao vivo Eu passei no Brasil Eu passei no Brasil Você tem que agarrar o fulho ao vivo Eu passei no Brasil Eu passei no Brasil Severo Fito de vocações Fito de vocações Fito de vocação O rei da divulgação Se machucar Tá quebrando o cabeça Vem Admite Tá com saudade Saudade dos meus beijos Vem sim Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volte aqui pro teu neve Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volte aqui pro teu neve A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que te se enganar Meu parceiro Valdeiro do Paredão de Altandeiro Tá me voltando Paredão Mareneu Choro Ai Ei Parada em cima Para de se machucar Tá quebrando o cabeça Ei Admite Admite Tá com saudade 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 Do meu desejo Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volte aqui pro teu neve Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volte aqui pro teu neve Uma Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Uma Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que te se enganar Uma Cidade inteira Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Uma Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que te se enganar Uma 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 A CERREJA 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 E o raqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, dizer se não vou E o raqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, dizer se não vou E o raqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Pela menina da cidade, filha de doutor É namorado do sertão, marca de calor da mala do interior Vai filmar a cidade, procurar melhor, nós encontramos um novo Uma morena, dois cabelos, rendeu Uma cintura dessa acabou com o mundo Do jeito que ela me enlou Começamos a se encontrar e nasceu amor E o raqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, dizer se não vou E o raqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, dizer se não vou Repertando o nosso amor Eu não sou o meu que papai Eu passei o agressor, tridando junto Eu não vou também, eu vou queira Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, dizer se não vai ser contra o nosso amor